Oi pessoal, estou aqui com a Amina Rubin e com a Alessandra Maestrini e acabei de assistir de novo a peça delas e é sensacional. Estava falando para a Mirna que eu acho que elas não tem noção da grandeza dessa peça e da importância desse espetáculo, porque de fato traduz exatamente a realidade do autismo, exatamente o que é um autista de alto funcionamento e eu estou muito feliz que isso tenha sido propagado, que tenham feito peças que o Miguel Falabella tenha escrito sobre as pessoas com autismo, porque a gente precisa falar mais e pensar mais sobre isso. Conta os depoimentos que vocês ouvem aqui das pessoas no final do espetáculo. A gente ouviu, teve um pai que falou assim, muito obrigada, eu quero agradecer muito a vocês e ao Miguel Falabella, hoje vocês me ensinaram a falar com o meu filho. Mesmo uma pessoa que trabalha na nossa equipe ficou muito emocionada quando assistiu o primeiro ensaio. Eu disse, por que você está chorando? Ela disse, meu sobrinho acabou de ser diagnosticado como Asperger e eu não entendia meu sobrinho, eu acabei de entender o meu sobrinho. Eu falei, por que você assistiu a peça? Porque eu assisti a peça, eu agora entendo meu sobrinho. Nossa, que lindo! E as pessoas se identificam, sendo ou não autistas, falam assim, teve um rapaz que tinha paralisia cerebral, até ele falou assim, muito importante para nós vocês fazerem um espetáculo sobre nós, os singulares. Os singulares, é o nome do meu primeiro livro de autismo, é Mundo Singular. E hoje a gente teve aqui o Henry, daquele Instagram do Pepo, que fala sobre síndrome de Down e tal, e que hoje em dia, na verdade, ele fala de todos os tipos de singularidade, valorização das diferenças, na ONG Serendipity, Serendipidade. A gente vai deixar escrito aqui para o pessoal saber. Mas achei sensacional e me identifiquei muito com você, Mirna, porque eu acho que o seu papel é o papel de nós, terapeutas. É o que faz a diferença e o que faz acrescentar algo à vida das pessoas que têm alguma característica diferente, não acho que nem seja, não chamo de deficiência. Mas eu fiquei muito, muito emocionada, é de chorar, se vocês vierem, venham preparados, porque é muito engraçado, você dá risada o tempo inteiro, mas aí elas começam a falar e começam a cantar, e você quer chorar e você ri de novo e chora de novo. É muito louco. Eu defino o espetáculo como o espetáculo morde a sopra, mas no bom sentido. Quando você está quase rindo, você chora, quando você está quase chorando, você ri. Então é legal para terapeutas, para professores, porque fazem exatamente o teu papel, de fazer a diferença na vida de alguém de uma forma positiva, e também para as pessoas que precisam e que querem e que vão se identificar com traços do espectro, porque hoje em dia a gente tem exatamente o que vocês mostram, pessoas funcionais com algumas características, e não todas as características clássicas. Aqueles casos clássicos de não interação, de estereotipia, isso não existe mais. O que existe são pessoas que agora tem tratamento. e que estão aí no meio da gente, que a gente precisa falar mais sobre eles e conviver mais sobre eles. Sabe o que eu lembrei também? Esses dias veio assistir um rapaz, eu trabalho, a nossa produtora fica num co-working, e uma das pessoas que trabalha lá também levou o filho, falou, meu filho é a Asperger, e disse que enquanto ele estava assistindo, ele me olhava e falava assim, mamãe, você tem certeza que ela não é a Asperger também? Ela é homem, tem certeza? Olha só, não sei o quê. E teve uma família que veio assistir a gente, num dia que a gente bateu o papo com a plateia, que era uma família toda de Asperger. Aí a mulher, a mãe falou assim, eu sou a Asperger, meu filho é a Asperger, minha mãe certamente está dentro do espectro, eu me identifiquei muito com a Sarah, que é a minha personagem, que é a Asperger, quando eu era criança, e me identifico muito com a Leonor, que é a personagem da Mirna, agora que estou tratando o meu filho. E como você falou, nela a gente não reconhecia os traços, nele a gente reconhecia, e vi que é uma gradação que a pessoa vai aprendendo a falar o neurotípico fluente, como eu falei, uma linguagem. Eu queria acrescentar o seguinte, a gente olha para o lado da Sarah, que é uma atípica, e tem o lado da Leonor, uma neurotípica. E eu, enquanto estava estudando essa peça, e observando o texto da Sarah, eu falei, gente, mas eu sou muito, muito atípica. Muita gente vai se identificar aqui na peça, muita gente vai achar traços aqui. Nós temos tido muito feedback dos neurotípicos, dos supostamente normais, se identificando com uma série de características, porque a gente tem traços. Todos nós temos traços mais exacerbados ou não, e o autista vai ter um tiquinho a mais, que parece que ele é esquisito. E uma outra coisa que eu queria acrescentar também, é como a genialidade dos autistas tem uma função no planeta. Sim! Eles precisam acessar o mundo, porque eles fazem muita diferença na humanidade. Eu falo isso sempre, a gente tem que tirar eles do medo, né? Você vê que a Sarah mostrava muito medo de ir ao mundo, porque é uma história de traumas, uma história de frustrações. Só que eles podem fazer muita diferença na humanidade. Mas muito divertida! Muito divertida! Está engraçado! Achei sensacional! Eu ia te chamar de Sarah. Fala para elas os exemplos de Asperger que tem no mundo, que são pessoas famosas, que foram geniais no mundo. O canal dela é só de autismo, eu acho que até que eles sabem. Mas a gente precisa falar mais sobre isso. Ah, a gente está em Milton. Isso é um tema importante para a gente falar. Dizem que o Bill Gates... Certeza! Os dois, né? Os dois da computação. Como é que chama? Steve Jobs. Steve Jobs, é. É. E... Certeza! E uma coisa engraçada que acontece nesse espetáculo, interessante, acontecem às vezes diagnósticos. As pessoas falam assim, olha, eu acabei de entender o que acontece com a minha prima, eu vou falar com a minha tia. Sabe assim? É tão legal. É muito legal. Olha, de verdade, vocês estão de parabéns. E de uma maneira positiva, né? De uma maneira positiva. Vamos falar, é bom. É, de um jeito leve. E muita mãe vem aqui, traz o filho Asp e fala, esse é meu Asp. Todos orgulhosos. É, isso é legal. Isso é legal. Isso é muito bacana, porque a gente tem que ter mesmo orgulho de quem a gente é. Deus criou todo mundo diferente, cada um com a sua função. A gente tem que ter orgulho da nossa centelha divina. É isso. É isso. Perfeito. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Vocês estão muito... Ó, vem assistir a gente. Eu realmente amei. Realmente. Vou falar pra todo mundo. E quem é do... É de verdade, é de verdade. Quem é do nosso canal consegue 50% de desconto. Fala na bilheteria, que é seguidor da Maíra Gaiato. Isso. Ou entra no site com o código PROMO50. Aumentou, porque agora é a última semana da terceira temporada de São Paulo. Aproveita. E fala da temporada do Rio. Então, a gente tá aqui no Teatro Opus, que fica no Shopping Vila Lobos. A gente tá aqui até o dia 24 de fevereiro, de sexta a domingo. Sexta e sábado às nove, domingo às sete. E a gente vai pro Rio de Janeiro depois daqui, que lá a gente nunca foi. Então, a gente vai pra lá, estreia dia 14 de março e fica até o dia 21 de abril. De quinta a domingo, no Teatro dos Joc, que agora é o XP Investimentos. Muito bom. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Beijo.